E antes de começar esse vídeo, eu só vim dar um recadinho rápido Que, mano, tá rolando pressão pra esse boné irado do Patife aqui Qualidade, bordado na frente e atrás, arte na aba O bagulho é louco! Então não deixe de passar uma loja virando certo, o link está no topo da descrição Inclusive o Instagram, segue a gente lá no Instagram Porque vai rolar pro ombro Tem produto pra todo mundo, tem certeza que vocês vão gostar Os produtos customizados estão lindos! Segue no Instagram da loja, o link inteiro está no topo da descrição E eu espero que vocês curtam Tamo junto, um beijo e bora pro vídeo Tá sentando a porrada sem dó, mano Nossa, que golaço! Que paulada, velho Temos uma estrela nesse jogo, hein? Aí, ó Cê é louco! Aí foi golaço, hein? Aí foi golaço, aí foi golaço Só a nossa Essa puxadinha pra dentro foi muito bonita, velho Ó É, moleque! Na perna ruim ainda Nossa, moleque! Essa jogada foi muito bonita Nossa, agora que eu descobri essas copinhas, mano Eu vou ficar... Nossa, errou ainda bem Eu vou ficar muito triste que vai acabar o tempo da beta, mano Tudo bem que vai acabar só por algumas horas Porque já libera amanhã, mas nossa, eu vou ficar muito triste Nossa, que golaço Se eu seguro muito o quadrado nesse modo, a bola isola, velho Ó Nossa, só porque eu falei e acertei Esquece Que golaço Ó, 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 ó Ó Aí, viu? Aí você não dá isso quando segura muito 5x0, amigão Só vamos Nossa Aí, foi da entrada da área, enchi a mão Deu mole Deu mole demais! A formação deles tá quebrada Que perigo, meu querido Ah, boa Ah, garoto 3x0 Agora não tem mais erros, não Tá, mais um 4x0 Beleza Foi de mão Foi de mão, velho Eu acabei de meter um gol de mão, mano Meti um marabão aí É, true Nem deu replay Foi com a mão Mano, foi muito com a mão esse gol Nossa, golaço Bolaço, golaço Nossa, já abriu o placar Quê? Ah, foi por fora, velho Pensei que tinha sido o Bull Fiquei até bugado agora Aí, lá vem, ó O Bull tá nos dois times De novo, ó Lá vem o FIFA Ah, mano Buguei e passa, velho Ah, velho Mentira Ah, mentira, mano Que pressão do cacete Tô brabo, mano Ha, garoto Vambora Nossa Nossa Que golaço, mano Nossa, que golaço Vou até meter um replay Não, não dá Não dá Isso foi muito bonito Sente, sente, ó Sente, sente, ó Nossa O maluco ficou tonto ali, velho Você tá, olha Aí o passe, ó Olha a tabelinha Ah Boa, garoto Acabamos no erro do jogo Vem, força Eu sou uma força aqui, ó Mais uma operação Tô quase só segurando a bola, velho Pra não arriscar Vem, Fernando Vambora Faltou um jogo, chate Pra gente vencer esse torneio O que foi pra gente acontecer? O voo é mágico, é isso Nossa, moleque Já abriu um placar Vambora Não para, filho Vai, 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 vai Não para, não para, não para Foda-se Uh, moleque Que paulada Chegou Ah Ah, mano É sempre um rebote, velho Caraca, esse jogo é ridículo, mano Não é aqui, né Imbecil Ah, mano Olha esse jogo, velho Ah, tá cagada, velho Calma, calma, calma Ah, garoto Você é louco Deu bom o chat O jogo assim tem que ser com a bola mais perto do corpo, tá ligado Nossa, que paulada Ah, que golaço, velho Ah, comemoração dele é muito boa Nossa, moleque Artilheiro Monstro demais Nossa, que golaço Uns três gols foi dele, velho Tá maluco Ó Sente a vibe Sente a dancinha Nossa, que golaço, garoto Garanta sua vaga aí mesmo Vambora Ó Olha que porrada, velho Tá maluco, tá maluco Ai, ai, ai Que perigo, que perigo, que perigo Tancamos, tancamos Tá lá, garoto Dois a zero Vambora Uh Nossa, irmão Ó 3 a zero Vambora Jogão, jogão Trinta minutos restantes de teste, velho No Tudo bem Lança amanhã Já começamos o combo Meu amigo Que drible que eu dei, velho Nossa senhora A pressão tá indo Mano, não tá entrando a bola não, velho Pior que não faz leva, né, mano Sabe que é a lei do futebol essa aí Nossa, que golaço, mano Caralho, olha que o jogo encaixa, velho Acabou, mano Acabou, mano Eliminados 3 a 0 3 a 0 Próximo Agora é um time todo diferente, hein, mano Finalmente Mentira Mentira Como é que o jogo deu esse bug, mano O cara errou Tegue, negue Nem ferrando, mano Nem ferrando, mano Nossa Nossa, golaço Nossa, acerta esse elástico, filha Quebra Ah, filha da mãe Olha esse jogo que ele fez, velho Com o meu goleiro Ó Ó a minha goleira Bugadaça Bugadaça Ah, mentira Não é possível, velho Nem ferrando, mano Nem ferrando, mano Ah, e os cara não erra, velho Concentrar, velho Concentrar pro segundo tempo, mano Vamos aí Pô, tá bem na final Perder na final vai ser muito triste, velho Opa 2-2 Mano do céu Que partidão da preula Ah, que chute foi esse, irmão Mano do céu Rapaz, cê é louco Caralho, é difícil, velho Muito, muito, muito Caralho, merecido demais, velho Nossa, olha a dividida que fez a gente ganhar o jogo Olha o ameaçado Ih, degustão Ah, mano Foi boa Foi mais uma boa competição aí Bom, vamos aproveitar Vamos tentar a última vez jogar online Ver se a gente consegue um joguinho online 2 mil anos depois Achou partida Achou partida online, chat Puta, vamos jogar uma partida online Não creio, velho Contra o time do semperreco Nossa, eu não acredito nisso, mano Eu nem vi minha formação, velho Caralho Não creio Não creio que vamos lugar contra uma personita O foda é os uniformes, hein, mano É todo mundo com a mesma roupa no jogo, velho Abriu pra cá Nossa, que golaço de vôlei Ó, ó A dancinha, a dancinha Eita, nois Quase, hein, mano Caralho, a goleira dele avança muito, velho É muito engraçado isso, mano Ah, mas 3x0, hein, amigão 3x0 no online Cê é louco 4x0, amigo Não, moleque, aqui é assim, velho Dá mole comigo A gente joga a onda por cima, tio Tá lá, mais um Existiu? Vai dar kit? Vai dar kit Rage kit, meu parceirinho Rage kit, não dá nem pra ver, né Que o foco tá errado, cadê? Não, a gente É pra isso que eu fiz essa tatua aqui, pergunto Rage kit, tô Quebrou o controle, filho Cara, dá pra brincar um pouquinho Antes do jogo cortar, hein Bom, vamos lendário, vai Vamos ver se eu vou perder Foda-se Ah, mas aí o jogo trola, né, mano Ah, olha aí, mano Nossa, sem chance, velho O lendário fica foda, mano Cara, esse maluco acabou de defender com a mão Cês viram isso? Aí é fácil, né O lendário, os caras podem pegar com a bola Ai, 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 ai 3x1, vamos lá 3x2, vamos embora Ainda existe esperança Não, Deus a Deus Ai, meu Deus 3x3, vamos embora Empatei, empatei no lendário Não Ah, olha isso, velho Aí é foda O jogo pra deixar difícil, ele foda seu time Eu odeio isso no FIFA, mano Nossa, que mortal Ah, velho, olha isso, olha Mano É cabo Tchau, tchau Tchau Tchau